Antes de assistir deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os nossos vídeos, muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ela é celebridade, ela adora uma night Ela só anda de Ferrari Coisa igual nunca se viu, a bolsa dela da Chanel vale mais de vinte mil Ela é celebridade Ela é celebridade, ela só anda de Ferrari Ela só anda de Ferrari Coisa igual nunca se viu, a bolsa dela da Chanel vale mais de vinte mil Ela é celebridade Ela é celebridade, ela é celebridade, ela adora uma night, ela só vive na vibe e desfila de Ferrari A a a... A a... A a... A a... A A... Obrigado.